Oi, crianças! Vamos aprender sobre Yankee Doodle! Yankee Doodle foi a cidade montado em seu pônei Colocou uma pena em seu chapéu e o chamou de macaroni Yankee Doodle, siga em frente, Yankee Doodle, vende Com sua música e seu cavalo, conquista todas as moças Meu pai e eu descemos o campo junto com o capitão Gooding E então vimos bravos soldados esperando ordens Yankee Doodle, siga em frente, Yankee Doodle, vende Com sua música e seu cavalo, conquista todas as moças Então chegou o capitão Washington montado em seu cavalo Deu ordens aos seus homens, que era mais de um milhão Yankee Doodle, siga em frente, Yankee Doodle, vende Com sua música e seu cavalo, conquista todas as moças Yankee Doodle é muito legal! Até a próxima! Até a próxima!